Oi pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Natália, o rostro por trás do Blink, e hoje eu resolvi aparecer aqui no canal pra explicar algumas coisinhas que vão mudar por aqui em 2020. Bom, a primeira coisa é que eu vou estar aparecendo mais aqui. Pra quem acompanha o canal, sabe que eu posto mais promos e trailers legendados de séries, mas a partir de 2020 eu vou estar comentando também, comentando sobre essas séries, indicando não só séries como filmes, HQ e até músicas, se der tempo. É isso, essa é a primeira mudança. A segunda mudança é que, se tudo der certo, vamos estar trabalhando também com entrevistas, obviamente de ninguém famoso, porque eu não conheço ninguém famoso, mas com outros seriadores, com um modo de unir essa comunidade, de saber mesmo, de conversar cara a cara com essas pessoas, e ver como é que esse conteúdo, não o meu, conteúdo de séries em geral, está chegando e está sendo bem recebido. Principalmente com a mudança que eu tenho notado, um crescimento que eu tenho notado em certos conteúdos nesse universo de séries e filmes, e eu quero debater isso com as pessoas. Então, é isso, essas vão ser as duas maiores mudanças aqui no canal para 2020. A primeira é eu aparecendo aqui mais vezes, e a segunda é que eu vou continuar aparecendo com outras pessoas. Então, quem não acompanha o Insta no Blink, que é o lugar que eu posto mais, é só chegar e dar um clique aqui embaixo na descrição, que tem o link direitinho para o Insta e para o Facebook. Então, vão lá, sigam, curtam o Facebook, se inscrevam aqui no canal ampliamente, porque a partir de 2020 vai ter muita novidade legal, muita coisa interessante, e é isso. Espero que a gente possa ainda construir esse novo conteúdo juntos, conversando sempre e trocando experiências, que é o de mais importante. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o Blink, curtir a página, e é isso. Até o próximo vídeo.